10 sintomas que indicam que a sua tireoide não está bem. Nesse vídeo, eu vou te falar sinais e sintomas que o seu corpo dá, que você sente que podem indicar problemas hormonais na tireoide. Tanto o hipotireoidismo, falta dos hormônios tiroidianos, quando a tireoide não produz em níveis adequados, o T4 e o TSH, quanto o hipertireoidismo, o excesso dos hormônios tiroidianos, quando a tireoide produz demais. Qual é a principal causa? Doença autoimune. Na maioria das vezes, é o próprio corpo que acaba atacando a tireoide e induzindo uma doença. Então, quando o paciente tem hipertireoidismo, uma doença autoimune é chamada de doença de Graves. Quando é o hipotireoidismo autoimune, é chamada de tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa. Elas são mediadas por anticorpos. Outras causas também acontecem, como deficiências nutricionais, por exemplo, que é o caso da deficiência de iodo, selênio, zinco. Essas deficiências atualmente correspondem a menos de 5% das causas de hipotireoidismo. A maior parte é por causa de doença autoimune. Outras causas, como retirada cirúrgica da tireoide, obviamente, o paciente não vai produzir mais os hormônios da tireoide. Existem nódulos que podem produzir hormônios. Então, tem várias causas de problema na tireoide. Os sintomas são comuns de todas as causas, mas podem dar pistas em algumas ocasiões, e é isso que eu vou falar aqui. Bom, o sintoma número 10, que você vai sentir, é em relação ao coração. Então, palpitação pode indicar excesso de hormônios da tireoide. Geralmente, essas palpitações, o coração fica batendo acima da frequência limite. Qual seria essa frequência limite? 100. Então, fica batendo em números maiores do que 100 por minuto, 100 BPM, como nós chamamos. E, ao contrário, também é verdade. Quando o paciente não tem os hormônios adequados da tireoide, T4 e T3, o que acontece? Esses batimentos podem ficar menores do que o normal. Então, menores do que 60. Porque o coração tem receptores para os hormônios da tireoide. Principalmente, o principal, o mais potente, digamos assim, não o principal, que é o T3. Como funciona? A tireoide acaba produzindo T4 e ele se converte em T3. Ele perde um iodo. T4 significa T de tirosina e 4 de iodo. Então, ele acaba perdendo um iodo e vira T3. Uma molécula com três iodos que tem uma potência maior. Não que seja mais importante, mas para nível de metabolismo, ela acaba sendo mais potente. O nono sintoma. Sintomas gastrointestinais. Então, constipação, de um lado. E também, do lado do hipertireoidismo. Diarreia, o trânsito intestinal mais acelerado. O intestino é uma importante pista. Esse sintoma aqui, eu quero que você marque, porque muitas vezes o diagnóstico, ele é feito de uma forma mais tardia, porque muitas mulheres acabam postergando procurar o médico. Não necessariamente o endocrinologista, mas o médico clínico também pode fazer esse diagnóstico, que é a saída de leite pelo mamilo. Também, qualquer secreção. Às vezes, não sai leite direto. Mas qualquer secreção, você tem que investigar a função da tireoide. Porque, em caso de hipotireoidismo, também pode aumentar um outro hormônio chamado de prolactina. E por que eu falo que acabam postergando? Porque, às vezes, não sai leite direto. E só por ser uma aguinha, a mulher acha que vai passar. Então, qualquer saída de secreção tem que investigar a função da tireoide. Muitas vezes, o diagnóstico é feito por esse sintoma, que é a saída de leite pelos mamilos. Número 7. Alterações no humor. O que acontece? Geralmente, o paciente que tem hipotireoidismo, que tem o excesso de hormônios tireoidianos, ele vai tender para o lado da ansiedade, irritabilidade. E o paciente que tem hipotireoidismo, como os hormônios da tireoide têm função no sistema nervoso central, eles conseguem agir ali, o paciente que tem níveis reduzidos, ele vai ter uma tendência a ter depressão, vai ficar mais desanimado, vai ficar mais cansado. Já aproveitando o gancho aqui, o sintoma número 6 é em relação ao fôlego. Quais são as diferenças? Primeiro, o paciente que tem hipotireoidismo, ele vai se sentir mais cansado, ele vai ficar mais prostrado, não vai querer fazer as atividades. Do hipertireoidismo, o paciente vai ter cansaço, mas ele vai notar que o fôlego vai diminuir muito. Então, ele acaba perdendo aptidão física. Antes eu subia 4 lances de escada, agora eu subo 1 e já estou muito cansado. Então, ele relata isso. Ele relata que perde aptidão física. Então, preste muita atenção no seu fôlego. Mudanças bruscas, você sempre tem que investigar. Então, se você estava acostumado a fazer um tipo de exercício, agora não consegue mais, a primeira coisa é você investigar, porque muitas vezes esse é o primeiro sintoma, o cansaço. Número 5, e esse é um sintoma mais específico de hipotireoidismo, no hipertireoidismo acaba não acontecendo muito, que é o inchaço. O paciente fica inchado. Assim como o cansaço vai ser o primeiro sintoma do hipertireoidismo, a diminuição do fôlego. Geralmente, os pacientes que têm hipotireoidismo acabam relatando esse nosso sintoma número 5, que é o inchaço. Então, preste muita atenção nesse sintoma. E aqui, já que eu falei do hipotireoidismo, o sintoma número 4 vai ser um sinal corporal de hipertireoidismo, principalmente de doença de Graves, de uma doença autoimune, que é a modificação nos olhos. O paciente pode ficar com os olhos um pouco mais saltados, a chamada exoftalmia. Muitas vezes isso não acontece. E o paciente acaba ficando com o que se chama de vermelhidão. Ele acaba ficando com um tipo de conjuntivite. Ele fica com os olhos vermelhos, irritados. Isso também pode ser um sinal de hipertireoidismo. Então, às vezes o paciente investiga, vai ver a parte da visão, está tudo normal, mas esquece de verificar a saúde da tireoide. Porque tem uma região dos olhos que também tem receptores para um tipo de anticorpo que estimula o hipertireoidismo, o TRAB. Quem tem hipertireoidismo sabe o que eu estou falando, conhece bem o TRAB. Então, os olhos também conseguem reagir e são um sinal importante. Muitas vezes o diagnóstico é feito pelos olhos, por esse sintoma que eu estou falando aqui. Sintoma número 3, também muito frequente no hipo e no hipertireoidismo, que é a alteração da libido, libido baixa. Então, preste atenção nesse tipo de alteração, porque pode indicar também um problema na tireoide. Quando acontece uma disfunção hormonal na tireoide, outros hormônios também são prejudicados. A produção de outros hormônios podem ser alteradas, como a própria testosterona. Então, pode ter testosterona baixa, decorrente de um problema na tireoide. Sintoma número 2, e é um tanto quanto curioso, geralmente as pessoas não ligam esse tipo de problema à tireoide, que é a alteração na pressão. Então, hipertensão, problema na tireoide. Tanto a falta, quanto o excesso de hormônios tireoideanos acabam aumentando a pressão. Então, por vezes, o paciente toma 3, 4 qualidades de remédios para reduzir a pressão e acaba não investigando a saúde da tireoide. Por quê? Porque os hormônios da tireoide têm função no coração, como nós já vimos no sintoma número 10, que eu falei, e também ele acaba atuando nos vasos sanguíneos, na tensão arterial, e por isso pode, sim, aumentar a pressão. Também atua no relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, alteração na pressão arterial, principalmente se você não era hipertenso, ou teve uma piora da hipertensão, tem que investigar a função da tireoide. Essa é a grande dica do vídeo aqui. Sintoma número 1, que muitas vezes é o que mais preocupa, principalmente o público feminino, que acabam procurando ajuda por conta desse sintoma, que é a queda de cabelo. Então, um paciente que tem alteração dos hormônios da tireoide, tanto para mais, quanto para menos, acaba que tem queda de cabelo. Então, preste muita atenção no seu cabelo. Se isso estiver acontecendo com você, ou acontecer com alguma pessoa que você conviva, fale para ela sobre a tireoide. Investigue problemas hormonais na tireoide. Antes de tomar qualquer vitamina, porque não vai resolver, tá? Tem que primeiro tratar o problema da tireoide. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações, clique em cima do sininho, marque todas as opções. Agora eu vou deixar uma sugestão, é um vídeo que eu fiz sobre oito dicas para quem usa levotiroxina, o hormônio da tireoide. Se você utiliza ou purã, eutirox, levóide, centróide, você deve ver esse vídeo, tem informações preciosas desse vídeo aqui.